E aí rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, GTA S.A. Vida Real, sexta-feira, vambora meus parceiros, mais um dia aí firme e forte, está de africona hoje hein, e hoje é o dia rapaziada, hoje é o dia que eu vou lançar pra vocês meus parceiros, o que você vai lançar pra nós Ariel, fala aí, rapaziada hoje que eu vou lançar pra vocês meus parceiros, o que você vai lançar pra nós Ariel, fala aí, rapaziada hoje que eu vou lançar pra vocês meus parceiros, tá lançando aquele kitzão meus parceiros, kit Raul da quebrada, é, você vai ficar chefeuxo hoje hein, assiste até o final do videozão pra eu tá fortalecendo meu trampo, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, beleza, que vai tá mano, me ajudando muito, sem maldade mesmo, rapaziada, hoje é o kit do Raul, que eu vou tá trazendo pra vocês, não tratou mano, do nada, kitzão rapaziada, BMW R1250, mais nivos, rebaixada e carretinha mano, isso mesmo, pra você forgar tranquilo na quebrada, forgar no final de semana, soltei bem na sexta, porque você já vai forgar bonito hoje filho, solzão, mó lua, hã, você vai tá tranquilinho, vamos lá, vamos na busca desse carro aí, na verdade eu tenho que ir lá pra quebrada, tá ligado, lá pra minha quebrada mesmo, raiz, que tá tudo lá, os kits né, só que antes eu preciso passar na minha oficina pra deixar um bagulho lá, então vai acompanhando meus parceiros, redes sociais também vai tá na descrição do vídeo, se você quiser dar aquela moral pra nós, vai tá aí na descrição, fortalece o nosso trampo aí, beleza, e é isso, vai tá acompanhando aí meus parceiros, pra não tá perdendo nada, beleza, vambora, a fricona tá na nossa, 1.100, daquele jeito filho, vamos mandar o puro ó, ó mano, é naquele modelão brasileiro, já vamos cortar aqui na rua do posto, subindo, e agora é só pegar sentido a nossa oficina, só vou deixar um bagulho lá mano, e vou partir pra quebrada, e ainda vai dar uma voltinha rapaziada, vamos dar uma voltinha com o Nivus, a carretinha lá, a gente vai colocar no Nivus, e a 1.250 também, não vai dar aquela deschavada né, pra se despedir da motoca né, vamos ver se semana que vem eu trago um kit exclusivo aí, que eu já tô em mente, já tem um kitzinho que eu já tô em mente pra trazer pra vocês hein, acredito que vocês vão gostar, eu passei do lado da viatura ali agora, eu mandei esse um grauzão mano, meu Deus, mas tá suave, o motocard tá sem placa, eu vou naquele modelão filho, não quero saber de nada, só naquele procedimento papai, joelhão no banco ó, é que nós foi rápido hein, resumo do resumo, já tô na quebrada aqui, na quebrada aqui tem minha oficina, só que eu não vou na minha oficina dali não, vou na oficina da Volkswagen né, que aqui a gente só tá mexendo com Volkswagen agora, só vou deixar uma paradinha aqui, e aí rapaziada, tem logo escada aqui, vamos ver se o bagulho sobe mesmo, vamos ver se essa motocard sobe, tem que subir né, toma, que bagulho subiu bonito filho, quero ver não subir, mas tá de África né papai, rapaziada, já volto com vocês hein, vambora, e eu já tô aqui na quebrada hein meus parceiros, é aquele cortizão que a gente deu no vídeo aí, já tô aqui na quebrada, só que a parada é o seguinte, eu vou encostar na minha casa agora, vou guardar essa africona aqui de manobras, vou guardar essa africona aqui de manobras, e o bagulho é o seguinte, nós já vai sacar daquele kitzão monstrão, certo? Então eu já volto com vocês aí também rapaziada, na hora que eu já estiver com o kit aí, pra nós já dar aquela forgada tenebrosa, vambora. Boa minha rapaziada, já tô saindo daqui de casa, entendeu? Tô com o kit responsa aqui, kit raul bigode mesmo da quebrada, tô indo ali rapaziada, eu nem espaço pra apresentar o carro pra vocês, apresentar o kit na verdade né, o bagulho tá abaixo fi, vamos lá meus parceiros, vou ali pra apresentar pra vocês, mostrar como é que ficou esse kit, o bagulho tá bonito hein, ó, ó, ah molecote, mano, sem maldade rapaziada, vem no certo que vocês passam de ano, lembrando, esse kit vai tá aí, já vou logo avisando, não sei se funciona pra Android, ó os homens, não sei se funciona pra Android, você vai ter que baixar e testar, tá ligado? Vou deixar lá no meu blog, comentário vai tá fixado aí, se não tiver fixado mano, vai tá na descrição, meu blog aí, vocês entram lá e que o bagulho vai tá lá, demorou? Vamos ativar lá o blog novamente, mandar marcha né rapaziada? Agora os menores tá calmo, chefe fucho, tranquilo e calmo, vou parar ali pra mostrar pra vocês como é que tá, esse carro aqui né, esse kit, e aí, nós chutou o balde, sem maldade hein mano, o bagulho tá bonito rapaziada, tá a responsa mesmo, e aqui é só aquele rasantezinho de leves, carro tá abaixo, suspensãozinha feita, e é só mandar marcha fi, ser feliz, se pá dá pra você descer até pra prainha hoje hein, ia ficar mais completo se tivesse o jet ski né, quem sabe nos futuros kits aí a gente já manda até um jet ski junto, vou me encostar ali agora na rua da fabriquinha, que é a rua que não tem nada, que é a rua bem vazia, pra me apresentar o kitzão pra vocês né, vamos lá rapaziada, acho que hoje esse vídeo não vai ser nem muito grande, vai ser um videozão até que curto, mas vai ser bom, vambora. Minha rapaziada, apresento pra vocês o kit Raul da Quebrada meus parceiros, olha só esse kit, kit Nivus baixo, daquele jeitão que vocês gostam, caso rodinha naquele modelo brasileiro, mais BMW R1250 com carretinha molecote, você vai forgar bonito com esse kit aqui hein, lembrando, vai tá no comentário fixado aí beleza, você vai tá mano, desfrutando desse kit aqui ó, de graça meus parceiros, o melhor disso tudo é tudo de graça, demorou? Olha só rapaziada, fala se os moleque não tá bonito aí na parada hein, agora não chutou o balde hein, já deixa nos comentários aí rapaziada, se vocês gostaram do kit, o que que podia melhorar, se fosse seu o que que você faria, demorou porque esse daqui tá de Raul bigode mesmo fi, Raul bigodeira da quebrada, certo meus parceiros, então deixa seu like aí pra tá fortalecendo o nosso trampo, comenta aí o que que você achou desse kitzão, eu paguei um pau, sem maldade, literalmente eu paguei um pau pra esse kit aqui hein, olha só que carro louco mano, outras paradas né rapaziada, agora o bagulho é o seguinte, vou deixar esse carro aqui, já vamos sacar essa 1250 pra fazer aquele peãozinho, e finalizar o videozão pra vocês né, naquele modelão brasileiro, vambora meus parceiros, aí já quiser ó, já bate até uma print aí ó, que bagulho é chave, vambora rapaziada, vamos sacar essa 1250 pra fazer um peãozinho, e finalizar aquele videozão top, vambora minha rapaziada, finalizando o videozão daquele jeito, de 1250, vai estrear né rapaziada, vai estrear né minha rapaziada, essa motoca aqui fui buscar longe, nem desfrutei muito dessa motoca, só fiz um peãozinho, aqui não tem segredo não, isso daqui tá igual as outras, só que as motos é tudo zero né rapaziada, moto, carro, as paradas é tudo zeradinho mano, toma, só pra não passar batido né rapaziada, vocês queriam ver o grausão da motoca, queriam ver a motoca andando, a motoca em ação, tão vendo aí né meus parceiros, olha que chave mano, aqui é só arrasante de quebrada né, lembrando, o kitzão vai tá aí pra vocês, quem quiser testar no Android, aí fica à vontade, não sei se vai funcionar, não garanto nada pra ninguém, eu garanto que aqui no computador vai funcionar tranquilo, toma, vai lá no nosso blog, lá já baixa, que o bagulho vai tá daquele jeitão pra vocês hein, um modelinho brasileiro, vambora meus parceiros, finalizando mais um videozão, certo, rua do quebrão, só pra finalizar, vamos ver se tem algum carro ali parado, e vamos ver se a gente consegue mandar o verdadeiro, ó, toma, quebrãozão no celtinho, é, minha rapaziada, tamo junto, vou deixar o videozão por aqui, espero que vocês tenham gostado, lembrando que final de semana tem mais conteúdo pra vocês, um forte abraço pra geral, até a próxima, valeu, falou e fui! E aí Tchau,